O que é o Senhor? E a gente, restauração, você não está agora a palavra. Sr. Presidente, por este recurso general das fotos, interposto por Márcio José de Néu, cheire-se contra a Código TSE, proferido em julgamento do HC Néu, na outra instituição, que é importante para a Corte, relatando nisso, Fernando Gonçalves. O paciente foi denunciado por um curso nas foras do 299 do Código Eleitoral e 288 capítulo do Código Penal, que foi devidamente recebido perante o P.R.E. Espírito Santo. E, resignado à defesa do petróleo competente, mandamos a tribunais para o outro órgão por inundade, denegou a ordem e manda a si transcrita a das fotos de ação penal, trancamento, resistência de justa causa, denúncia, indício de crise, necessidade de declaração de inundade, imprescindibilidade da demonstração de prejuízo ou influência na aparação da verdade, substancial ou na decisão da causa. É a cabeça da emenda. E digo que insiste o decorrente na reforma daquela decisão com a concessão da ordem para fim de 30 a 100 anos. encaminhados os autos ao Ministério Público Federal opinou um símbolo para o Jornal da República, mais os aviso pelo desprovinhante do recurso, é o relatório, Sr. Presidente. ministro, 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 senhor supplements, excelentes suspensores, ponestres das passagens cones modificadas, excelentes suspensores ministros. Como relatado pelo ministro Dias Toff, um surso recorrente com a carga do tribunal espiritual eleitoral, que mandou a Bascopos empatrado com o objetivo de trencar a Assembleia. Segundo recorrente, a denúncia que não atrapalhou a prática dos clubes de corrupção eleitoral e de formação de quadrilha seria rápida, pois não terei bastante. A associação estava permanente em mãos de três pessoas para o cometimento de trença. No documento de corrupção eleitoral, o nome se exigiria em que a denúncia não teria demonstrado que a reação feita pelo recorrente aos eleitores de 200 AJ tivesse por objetivo a obtenção de votos. Por fim, afirma a novidade da receita da denúncia, pois a acusação teria falado após a sustentação oral da defesa e a cessão de julgamento respectiva no Tribunal Regional Eleitoral. Os anúncios, no entanto, são recorrentes. A denúncia atrapalhou os seguintes fatos ao recorrente. Do fato típico, consta dos autos que José deu vantagens ilícitas, consistentes em materiais de construção, pelas, lajetas, carros, tijolos, etc., para diversos eleitores do município de Aplacar, Espírito Santo, para que conseguisse a sua reeleção para o prefeito municipal. São grandes, por fim, efetivamente vencedor no prato municipal de 2008. Consta ainda que os denunciados, Sebastião Pedrosa, também conhecido como Gurudeira, candidato a vereador, Amigo Massim, também candidato a vereador, Edmar Batista, Assi Batista, Cláudio Manonera de Faria, Carlos Castilho Campos da Silva, e Aladir Rangel, ex-prefeito municipal, e Rubão Gomes da Silva, agiram de forma associativa para cometer as fraudes adiante mencionadas, pois os acusados, seja por vossos visados, seja por vossos vencedores do peito eleitoral de 2008, sendo que os acusados agiram a mão de por determinação de José, ao simulando a distribuição de diversos materiais de construção aos eleitores e até cá, para as campanhas, não só deste, como as suas próprias. O processo, não consta o mundo a oferecer vantagens, mas visando então sua acusado candidatura, Paulo Sérgio Marino Carmo, dos proprietários de large material de construção, venderam diversos materiais para os outros denunciados, na plena consciência de que se destinava ao forçamento para os cidadãos e até cá, a fim de que pudesse eleger José e José. Não se pode dizer que a denúncia não tinha essa descrição dos fatos. Quem não é a denúncia, sabe exatamente do que o recorrente está acusado. Com relação ao crime de quadrinho, a denúncia identificou as pessoas que poderiam ser associadas ao recorrente para o cometimento de crimes, individualizando a conduta de cada um. Descrevendo que, sob o comando do recorrente, os demais envolvidos de comum acordo praticaram diversas fraudes com o objetivo específico de obter a sua lição. De obter a sua lição. Na verdade, meus ministros, a leitura da denúncia, e há um outro tópico aqui que não lhe era, mas ela tem luta da individualização das condutas, em que se faz cuidadosamente a descrição da participação de cada um dos denunciados. O leitura que abrande são três páginas inteiras da denúncia, em que se descreve, sob o tipo de individualização das condutas, a participação de cada um na atividade da leitura. A negativa dos fatos, do modo como desenvolvida na denúncia, permitiu ao recorrente entender perfeitamente do que estava sendo acusado de sortes e acertar o uso do seu direito de defesa. Se efetivamente houve a associação para o cometimento dos crimes da escritura da denúncia, é questão, evidentemente, a ser apurada no curso da instrução, pelo que será objeto da prova a ser produzida pelo Ministério Público. O que importa o mesmo momento, para o fato de validade da acusação quanto a câmbio de quadrilha, é que os fatos descritos amandam-se à figura típica, e estão engasados em elementos probatórios, corredos no curso da investigação, que permitem o juízo preliminar seguro da existência de crime e de sua autoria. A pretensão do recorrente de obter o trancamento da ação penal antes que o Ministério Público possa provar a imputação da decisão de uma denúncia representa, na verdade, a absorção falha não admitida na jurisprudência dessa Corte Suprema. São reiterados os julgados sobre o Tribunal Federal no sentido de que o trancamento da ação penal na vinha excepcional da descorte somente a possui, onde a atipicidade de fato com a inocência e acusado aparecem evidentes, incontestáveis, podendo ser demonstradas sem a necessidade do exandar o arquivo da prova. No tocante ao câmbio de quadrilha do seu leitoral atribuído ao recorrente, a denúncia descreveu que o acusado distribuiu uma apresa construção em leitores com o objetivo de editar em vós. O fato é típico, mas os indícios violentes de autoridade, não sendo esta a sede adequada para a discussão sobre a efetiva existência do crime. Portanto, não se presta com sorte à justificadência da corte ou a dos corpos. Contemido dado o processo por diz respeito ao contraditório à ampla defesa, também não procede a arruinar. Muito embora o Ministério Público tenha realmente sustentado a pós-a-defesa, não trouxe qualquer fato novo, absolutamente nenhum fato que não fosse de pão inconsciente da defesa, tendo-se notado a refutar a preliminar a arruina pela defesa nas alegações finais, sem levar normalmente nos termos da acusação. Repito, a sustentação e a arruina do Ministério Público não suprava a defesa, tendo-se ficado restruta ao termo que até o pão não havia sido enfrentado pela acusação, porque a arruina é generalmente nas alegações finais. O parecido Ministério Propostante dos Aos faz referência a um julgado desse acorde precisamente sobre esse tema. No RHC 76-420, de que foi relatou o saudoso ministro Maurício Correio, decidiu a corte que não resulta uma unidade da inversão da área de sustentação oral quando a defesa arruina o que estão terminando as alegações finais que ainda não foram refutadas pela acusação. Um pequeno trecho da unidade do acordo em que se afirma a inversão processual falando-se a refesa e depois a acusação das alegações finais e a própria unidade tendo que apontar a sustentação oral pela frente e a principal defesa do contratório. Tanto, quando a defesa arruina o que estão terminando as alegações finais e a agência na abertura do visto e a manifestação do Ministério Público em um dos que o vosso pago legal é uma aplicação analógica do artigo 327 primaritário do Código de Processo Civil como previsto no artigo 3º do Código de Processo Penal. Pois, em tal caso, a de rigor que a equipe se manifeste e amelhava o princípio do contraditório com o exercício laboratório da defesa. Então, o caso, realmente, apresenta-se singularidade e análogo a de ter abordado neste precedente do C2 nos morais com essas grandes considerações o retorno parecido no sentido do desfavimento do recurso. senhor presidente, o recorrente está denunciado por dois delitos, corrupção eleitoral 291 do Código Eleitoral e uma agrilha. Ele é logo, inicialmente, no ar das copas que foi legado no TSE, de onde decorre, então, esse recurso, que houve inversão da manifestação da acusação e da defesa, como agora há pouco se manifestou o Lúcio Procurador-Geral e daí a habilidade da sessão do Tribunal Regional Eleitoral que recebeu a denúncia. Por sua vez, quanto ao delito à imputação de Código, diz que é inépita a denúncia em relação ao crime de Código, a vez que não despeve concretamente qualquer ato delituoso praticado pelo paciente, insistindo, por outro lado, na atipicidade do delito da corrupção eleitoral. Eu adianto aos nobres pássaros por o do grande provimento ao recurso. Em relação à unidade formal, eu digo que em confinidade com as notas taxográficas alusivas à sessão ordinária de 14 de setembro 2009 do TRE Espírito 5 e a certidão de Foras 84, verificamos que, após ser imprendido o relatório pelo juiz do direito relator, foi dada a palavra aos pacientes desdenunciados, ocasião em que, suscitada pela defesa a questão preliminar, sobre esta foi facultada a manifestação do procurador regional eleitoral para o exercício do contrário de clama em razão da preliminar ali suscitada. Embora incriminada pela defesa, digo eu, a intervenção ministerial naquela fase processual, proposto de que, sendo o Ministério Público o autor, deveria se manifestar em primeiro lugar, não verifico qualquer ofensa ou direito de defesa do paciente. Então, quando se vê, em vista do deferimento para o presidente da sessão, apelava um nome do Ministério Público após a respectiva manifestação, qualquer solicitação, não houve após a manifestação do Ministério Público, na sessão, qualquer registro de manifestação por parte da defesa, para diante da nova intervenção do Ministério Público, não fosse garantido igual ao direito. O governo retratou-se a tribuna e o governo dizia fazer a tréplica. Não há registro na ata de julgamento sobre isso. Eu digo que a Corte já assentou que a inversão processual, falando antes da defesa e depois da acusação nas elegações finais, implica imunidade quanto no caso de sustentação oral, R. CRIM, número 91, 601, em Minas Gerais, para a defesa da possibilidade da defesa para a detária. Entretanto, quando a defesa agir que a questão preliminar nas elegações finais, é legítima a abertura de vista da intervenção do Ministério Público. Isso está citado no HC número 76.240, da segunda de outubro, da relatória do nosso querido e saudoso ministro Maurício Correia. Assim, não não entendeu nada onde estava a manifestação do parque eleitoral a respeito da preliminar arguida. Quantas demais questões aventadas neste recurso, ressalto que foram denunciados pelo Ministério Público, além do OEA recorrente, e sinto aqui várias pessoas, diversas pessoas que estão denunciadas. Tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, cerca de dois pessoas. Transcreva aqui a narração da denúncia que vossas excelências têm em mão. Logo, manifestação, são diversas páginas, são seis páginas que transcrevam a denúncia falando da imbricação da relação desses todos denunciados. E digo, após transcrever a denúncia, em relação à acusação de formação de padeira, como se pode depender do trecho assim a prescrito, a descrição imprendida é perfeitamente típica, de modo a ensejar o recebimento da acusação para depois analisá-la com a pessoa ou não. taxa de consistência de crime comum é cometida por qualquer pessoa formada e exigir sequer para sua consumação resultado naturalístico consistente no cometimento efetivo do delito e permanente. Cinto teoria jurídica a respeito Nassangrela, Muradete, Figueiredo Dias e digo, depois da citação de teoria jurídica a reforçar o meu entendimento que assim está perfeitamente a mudada ao tipo a conduta imputada ao rei Márcio José de Mervo Xerici e aos apontados comparsas tendo a denúncia de mais descrito condutas diversas individualizadas praticadas por cada um dos supostos praticantes de bens que se diz organizado e formado exatamente para o conceito de diversos crimes de corrupção natural dizendo as demais que as pessoas citadas essencialmente como méritos que vão ser então desveladas ao longo da ação. Por último, quanto ao crime de corrupção eleitoral ou a atipicidade penso que embora a inicial não imprime pela melhor precisão em relação à imputação decorrente dessa atuação mas eleva em condições mínimas de insidibilidade de acordo com o governamento a denúncia tal qual o texto deve contar expulsando o fato todas as suas circunstâncias a qualificação do acusado a classificação do crime e o não quando for o caso de testemunhas tais exigências se fundamentam na necessidade de precisar de acudar os limites da imputação não apenas autorizando o exercício de defesa mas também verbalizando a imputação da lei que é dado pelo julgador tipo teoria jurídica a respeito e digo adiante realmente não está a conduta corretora precisamente delimitada no tempo ao momento em que ela ocorreu de acertura e pode-se inferir que os atos inquietários se deram no curso do processo eleitoral porque o contexto todo fala das eleições de 2008 no curso do processo eleitoral é precedente ao pleito do ano de 2008 tendo a denúncia afetada contra o área recorrente afirmado haver construído em sua casa graças a doação de 200 lajotas a 3 sacos de cimento feita pelo denunciado pelo recorrente isso é apontado ao paciente José de Magalhães que teria recebido esse benefício e está lá no escrito que ele teria afirmado haver construído em sua casa graças a doação de 200 lajotas e 3 sacos de cimento feita pelo denunciado que era candidato às eleições de 2008 daí a alegação do tipo do 299 do código eleitoral também há alusão na inicial a prática de atos análogos de corrupção e praticados por governo desde setembro de 2008 o que é suficiente a meu ver para o balizamento temporal da denúncia evitar as eleições da denúncia nesse particular ainda poderão ser supridas a qualquer tempo desde que antes da sentença final nos termos do 569 do código de processo penal e sim do adiante senhor presidente citando um reforço a esse posicionamento de teoria jurídica precedentes desta corte do tribunal eleitoral também e conclui o plano renovável com o modelo de provimento ao recurso senhor presidente então eu também levo o outro presidente eu quero ressaltar que distingue a problemática da apresentação por exemplo da defesa prévia antes do recebido da denúncia dá-nos a apresentação das elevações finais quando a ordem há de ser observada falando do ministério público depois a defesa se não proceder no 5º da 1ª perda no caso contrato que houve foi na sessão da denúncia a defesa articulada no tribunal e aí se observou no meio contraditório não se deu a palavra ao ministério público sem uma motivação sem uma necessidade imperiosa de se manifestar sobre a questão por isso eu contei o relatório desprovando o recurso mas ressaltando mais uma vez que a ética não pode ser transportada pelo tempo das elevações finais eu não vou ver o outro no governo eu não vou ver o outro o outro